Meu nome é Cristiane e hoje vou falar para vocês um pouco sobre o meu projeto que eu tenho no Instituto Federal, que é robótica, uma forma lúdica para atrair meninos para a tecnologia. Falando um pouco sobre eu, eu sou professora de rede de computadores e segurança da informação no Instituto Federal, já tem algum tempo. Sou membro do Comitê Gestor do Grupo Mulheres na Tecnologia e a minha formação é em rede de telecomunicações, com ênfase no mestrado, em engenharia elétrica e da computação. Normalmente eu sou palestrante mais em eventos de software livre e também em eventos acadêmicos na área de telecomunicações. E desde criança, eu meio que mexo com a parte de eletricidade eletrônica. Meu avô, ele trabalhava com alarme residencial. E como eu fui criada pelos meus avós, boa parte da minha infância, ele me levava junto do trabalho. E eu, sim, olhava ele fazer aquelas plaquinhas de circuito impresso e pensava, nossa, eu quero ser cientista quando eu crescer. E como eu nunca gostei muito de ficar ganhando boneca, eu ganhei na infância, né, esses brinquedos. Alguém aqui é de 85? Já ouviu falar nesses brinquedos aí? A Lu Esquiadora? É, Lu Esquiadora. Esse cachorrinho, esse cachorrinho, ele anda, late, dá cambalhota. Oi? Você não teve esse? Ah, eu tive esses dois cachorros aí, ou esses dois brinquedos. E foi onde eu comecei a pensar. Cara, como é que esse brinquedo, ele fica andando? Porque eu tinha Barbie, e a Barbie, ela não andava. Eu tentava fazer ela andar, ela não andava. Eu, por que que essa não anda e essa aí anda? Aí foi onde eu comecei a pensar. Ah, vou desmontar pra ver o que é que tá acontecendo. É claro que minha mãe e minha avó, elas não gostaram muito da ideia. Meu avô muito menos porque eu pegava as ferramentas dele. As ferramentas eram quase do meu tamanho. Quando eu era pequena, ele me deu um joguinho de ferramenta. Jogo de chave de fenda, chave Philips. Justamente porque eu já tinha esse dom, né, de destruição. Desmontava tudo, tudo que via pela frente. Televisão, eu achava incrível. Eu pensava assim, cara, como é que tem gente dentro da televisão? Ah, vamos abrir aqui pra poder ver o que que tá acontecendo. Achava que tinham miniaturas, pessoas em miniatura dentro da TV. Quando eu tentei abrir a televisão, meu avô não gostou muito. Ele me tomou as chaves de fenda. Mas, é. Esse vídeo, ele é muito interessante. É um vídeo que eu sempre mostro pros meus alunos. Ok, então, eu vou te dar algumas ações para fazer. Vou fazer a primeira coisa que vem para mim. Show me what it looks like to run like a girl. O meu avô é o meu avô. Oh, meu avô. Show me what it looks like to fight like a girl. Now, throw like a girl. Oh. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run as fast as you can. So, do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So, when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says, you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. And it's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball in time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl, because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Yeah. Why can't I run like a girl also mean win the race? Ainda seguindo essa linha, tem um outro vídeo também bem interessante, porque, apesar de ser uma propaganda de uma marca de absorvente, eles fizeram uma campanha bem incrível sobre justamente essa questão de desmistificar essa questão de, ah, mas eu faço, você está fazendo isso como uma menininha, como uma garotinha, faz que nem homem. Já ouvi muito isso. E eu faço jiu-jitsu. Então, eu luto como uma menina. Mas não quer dizer que eu lute pior ou melhor que alguém. Então, aí eles, depois desse vídeo, começou a correr no mundo, a campanha, e várias crianças, vários adolescentes, várias meninas, gravaram os seus próprios vídeos. Música 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 Então, assim, lá no canal deles tem vários outros vídeos também, mais ou menos, seguindo a mesma temática. Mas, por que isso? Então, é... Quando eu fui para a escola, quando eu fui para a escola, para a graduação mesmo, eu já fui sabendo mais ou menos o que eu queria. Eu queria ser cientista estilo... Agora, agora eu esqueci o nome dele, ele esteve na Campus Party, Bikman, Bikman. Assistia Bikman, assim, pelo menos, grande parte das pessoas, assim, da minha geração, assistia o mundo de Bikman. Então, eu queria ser cientista, queria fazer algo, assim, dentro dessa área. E... Na escola, né, eu sempre fui... Sempre sofri, assim, um certo tipo de preconceito, porque eu era bem pequenininha, até hoje eu sou pequena, né, não cresci muito. E os meninos... Ah, mas... Por que você quer ser cientista? Eu queria ir para a NASA. Mas aí eu acabei ficando no Instituto Federal. Uma grande perda para a NASA. Mas... Seguindo, assim, um contexto histórico, esse dado aí de 2010, é um dado da CAPES, que mostra, assim, a porcentagem de homens e mulheres matriculados em curso de graduação. Então, a gente vê, assim, que para a graduação, normalmente as mulheres, elas, assim, pensam em se graduar, tal, fazer uma faculdade. E... Seguindo também a pesquisa da CAPES, a gente tem que, em termos de curso, em termos de áreas acadêmicas, bolsistas, em termos de bolsistas do CNPq, em 2011, a gente tinha mais ou menos que mulheres, elas preferiam mais a área de biológicas e saúde, enquanto os homens preferiam mais a área de exatas, ciências exatas, engenharia e computação. E, como eu trabalho no Instituto Federal, já dei aula em outras universidades, eu pensava assim, é, realmente, eu fiz um curso onde eu era uma das poucas mulheres. No mestrado, eu era a única mulher. Como tentar mudar um pouco isso? Junto com o grupo do MNT, a gente faz uma campanha, assim, de empoderamento, tem o evento, né, de mulheres na tecnologia, que depois eu vou falar um pouco sobre ele. e, daí, como eu estou lá em Lusiane, eu tenho essa seguinte situação. Nós temos, em termos de cursos superiores, a gente tem licenciatura em Química, o TADS, que é a Análise de Desenvolvimento de Sistemas, que está finalizando, sistemas de informação, os cursos técnicos integrados, né, ao ensino médio, edificações, o de informática para a internet, e química, né, e o de mecânica, que está finalizando, e o Proeja, que é para a educação de jovens e adultos. Lusiane, que é a cidade onde eu sou professora no Instituto, é a quinta cidade mais populosa da região. Ela fica próxima de Brasília, fica próxima de Goiânia, né, mas ela é uma cidade que tem um certo, assim, fica, apesar de ser próximo a grandes centros urbanos, né, nós temos o Instituto Federal, lá, temos a UEG, mas com cursos mais voltados para a área de humanas, e se o pessoal quiser seguir uma outra, quiser seguir assim na área de exatas, só a UNB. Então, lá em Lusiane, a gente pensou assim, ah, eu quero fazer um laboratório de robótica aqui, porque, como eu já, desde criança, trabalho assim com essa parte de montagem, tento reaproveitar a peça, ah, por que não criar um laboratório aqui de robótica? Primeiro empecilho que eu tive foi verba. Cheguei no diretor e falei, diretor, eu quero montar um laboratório de robótica. Ele, ah, como é que você vai fazer isso? Eu, ah, então, você não quer me dar verba para montar um laboratório de robótica? Ah, não. Aí, então, tive que correr, né, isso aqui em Lusíânia, que eu falei dos cursos, a gente tem mais ou menos assim, em tecnologia, no curso técnico, que é o ensino médio, a gente tem mais ou menos meio a meio em termos de estudantes, mulheres e homens. Nos cursos superiores, o sistema de informação foi uma grande surpresa, porque a gente tem uma quantidade de até razoável de mulheres matriculadas. Isso em 2014, 2015, se manteve mais ou menos a mesma coisa. O TDS deu uma diminuída porque o curso ele está finalizando, o Proejo também. E, como eu vi que a gente tem uma quantidade muito grande de meninas fazendo o curso de informática, eu pensei, por que não atacar o ensino médio? Tudo bem manter as meninas no superior, mas por que não trazer essas meninas que já estão aqui fazendo o curso técnico, fazendo o curso de informática, por que não mantê-las na universidade fazendo o curso superior também, no caso, o sistema de informação? Daí, no nosso segundo encontro nacional de mulheres na tecnologia, provavelmente as meninas vão me matar por essa foto, mas conversando com a Desirê que também trabalha há muito tempo com robótica, falou assim, Desirê, me dá umas dicas aí que eu estou querendo montar um projeto. Ela me deu várias dicas e então, um belo dia surgiu um edital do CNPq e aí eu e a eu, Andressa e Carol nós escrevemos o projeto. Levamos uma semana para escrever, assim, ah, será que vai? ah, vamos tentar. Nisso de vamos tentar, o projeto foi aprovado. Então, eu consegui verba do CNPq. Então, sou pesquisadora do CNPq. No início, eu fiz uma parceria, o projeto começou em dezembro de 2013. Eu fiz uma parceria com o colégio estadual de Lusiana, porque a ideia também era trazer as meninas dos colégios estaduais da região, para incentivá-las a irem para o Instituto Federal. Porque o Instituto, ele tem mais ou menos cinco anos, fez cinco anos esse mês, e é um campus novo, muita gente na cidade ainda não conhece, e foi uma forma também de divulgar a instituição. Então, no início, eu tinha um professor ajudando, na verdade, uma professora que era vinculada ao colégio estadual. que eu acho que o pessoal assim, ah, isso aí eu acho que não vai dar muito certo. Tive oito estudantes envolvidos, todas meninas, e nesse primeiro momento, eu tive uma grande dificuldade em conseguir pessoas para participar do projeto, mesmo ganhando bolsa. Eu conversava com as meninas, elas, ah, mas eu nunca desmontei nada, eu nunca mexi com eletrônica, eu nunca programei. Ah, que bom, eu também não comecei sabendo, comecei mexendo. A ideia é que vocês criem esse hábito, comecem a mexer, a hackear tudo, e se realmente gostarem, sigam essa área. Esse ano, em 2015, várias, nesse primeiro momento, vários meninos me procuraram, principalmente quando eu cheguei com os equipamentos lá, cheguei com as placas de arduino, cheguei com os componentes eletrônicos, todo mundo queria mexer no laboratório, todo mundo, mas as meninas ficavam com medo porque achavam que ia quebrar, que ia queimar tudo, que explodiu o laboratório, eu não, explodiu, explodiu, né, danada. Esse ano, eu já tenho 15 alunos, dá um pouquinho de processo, mas está bom. Esse ano, eu já tenho 15 estudantes, desses 15 estudantes, eu tenho 7 do ensino superior e 8 do ensino médio. E o engraçado é que quem começou comigo, continua comigo, então, o laboratório, ele só vai crescendo e as meninas, elas continuam indo para o laboratório, elas continuam no projeto, elas não saíram. Tanto é que hoje, o laboratório, ele está pequeno para a gente, não tem mais espaço. E aí, sim, já pedi, né, para o diretor, uma sala, aí estamos aí na campanha, né, mais uma sala para robótica. E o mais interessante é que todo mundo, sim, da instituição, começou a adotar a causa, né, assim, pegar, não, vamos ajudar, vamos ajudar, eu já tenho cinco professores envolvidos no projeto. E aí, assim, no início, quando eu fui montar o projeto, né, comecei a analisar os kits. Eu sempre fui da, desde 2005, das comunidades de software livre, participo de eventos de software livre na minha cidade, fora da minha cidade, e a minha tendência sempre foi usar software e hardware livre. principalmente depois que eu comecei a ver o preço dos kits proprietários. Aí, depois disso aí, realmente, ué, vamos usar software livre. E, uma coisa interessante é que eu adotei também a política de metareciclagem, aproveitar o que já existe. Então, esses aí são alguns tipos de kits educacionais, então, quanto mais complexo, mais caro ele vai ficando, e o que fica inviabilizando o projeto. No laboratório, eu consegui comprar dois kits Lego, com o dinheiro do projeto. Mas, assim, para ter o, assim, uma base para comparação, justamente para falar assim, olha, realmente é muito mais caro você ter o Lego. E aí, o Lego Mindstorm, ele tem duas vertentes, ele tem o NXT e tem o EV3. Eu tenho no laboratório o EV3. esse robozinho, a gente que montou, que é um elefante. Então, aí, é mais ou menos como é que o kit do Lego, ele vem mais ou menos com umas 540 peças, incluindo os sensores. Mas, para montar esse elefante, por exemplo, a gente teve que usar o kit de expansão, que já são mais 840 peças, mais ou menos. E, essa brincadeira não foi ficando barata, mas ele é lindo. Vamos lá. Aí todo mundo pergunta, ele só faz isso? Sim, ele só faz isso. Ele não faz mais isso. Se já foi de maior custo para fazer ele funcionar dessa forma. Porque para configurar, fazer a programação dele, você pode fazer a programação no próprio robozinho. Ou via computador, via interface de software. Mas você precisa ter a licença. Você tem que ter o programa proprietário para fazer isso. Com o programa que a gente baixa da internet, o programa gratuito, ele tem uma limitação. E essa limitação, ele já inviabiliza quase todo o projeto. Então, foi muito difícil colocar ele para fazer isso aí. Então, por enquanto, ele está lá. É um projeto que a gente tem mais de estética do laboratório. Mostrar, porque todo mundo que vê um robozinho desse funcionando, fica, nossa, eu quero brincar aqui também. Porque a ideia do laboratório não é um lugar só de estudo. É um lugar onde as pessoas consigam também aplicar o que os alunos aprendem na sala de aula de uma forma mais divertida. E aí vem a questão também da metareciclagem. Metareciclagem a gente trabalha justamente para aproveitar todos aqueles equipamentos que estão em desuso, como uma possibilidade pedagógica. Reaproveitamento e pensando também no meio ambiente. E no início, quando você, ah, vamos trazer assim o que vocês não usam mais em casa, de eletroeletrônico, para a gente desmontar. O laboratório ficou muito pequeno. Aí tinha um laboratório antigo no instituto, que eles iam desfazer das máquinas. Ah, você não, pode deixar, as máquinas são todas minhas. Eram 20 computadores. Eu tinha uma sala pequena. A gente teve que realmente pegar-se só o mais importante. Porque, assim, foi uma bagunça geral. E aí, no trabalho, eu uso o Arduino. Eu optei por trabalhar com a plataforma Arduino. Com o Scratch for Arduino. E com os sistemas operacionais, softwares, todos baseados em GNU Linux. O Scratch, eu adotei porque, como eu sou da área de redes, e da área de, assim, na área de redes, na área de telecom, eu não sou muito fã de programar. Então, quando eu vi o Scratch, eu falei assim, ah, se eu estou gostando de programar com o Scratch, eu acho que as minhas também vão gostar. E, realmente, foi interessante. Elas adoraram, fizeram vários programinhas com o Scratch. No caso, o Scratch for Arduino. E hoje, elas já programam direto na interface do Arduino. Esse é o nosso grupo, a página no Facebook, que é o MetaBotics. Então, o grupo, ele... Efetivamente, a gente começou na montagem dos robôs esse ano. Porque, no final de 2013 até meio de 2014, a gente estava na fase de aquisição de equipamento, estávamos comprando e adequando o laboratório. Então, teve toda uma fase de preparação das meninas, nivelamento. Porque, pelo fato de elas estudarem em um colégio estadual de Lusiana, comparado com o ensino médio que a gente tem no Instituto Federal, a diferença era meio que grande. Então, no primeiro momento, a gente teve que fazer esse nivelamento com elas. Tanto da parte de eletricidade eletrônica, quanto da parte de programação. Porque, no ensino médio do Instituto, no curso de informática, as meninas aprendem programação no primeiro ano. Então, para a gente era mais fácil. Então, no armário, elas ajudaram a arrumar. Por incrível que pareça, o armário está mais ou menos assim ainda. As meninas, elas são organizadas o bastante. Eu não tirei a foto de cima do armário, porque em cima do armário é onde a gente guarda as caixas com os materiais reciclados. Então, estava meio bagunçado. Mas, dentro do armário está bonitinho. Está todo arrumado. Esse aí foi um dos primeiros projetos que elas fizeram, que foi o projeto para ligar e apagar um LED. Levou um certo tempo para elas fazerem, mas, quando a luzinha acendeu, nossa, foi a maior felicidade do mundo. Porque, realmente, aquilo que elas estavam estudando, que elas viram e tal, foi possível. Então, foi bem interessante. Essa foto aí já é do nosso laboratório. Na realidade, era a sala dos professores de informática. Mas, um belo dia, eu cheguei e falei, olha, já que vocês não querem me dar um laboratório, vamos usar a sala compartilhada. Então, acaba que o laboratório é meu. Nós temos computadores adquiridos pelo projeto e cedidos também pelo instituto. Então, aí, todas elas estão trabalhando com equipamentos nossos. Essa foi a primeira fase, que foi a fase da programação. Elas empreenderam a parte de lógica e configuração do scratch. Aí, assim, já na parte de meta-reciclagem, né? Aproveitando, assim, as peças dos computadores. Mas, interessante, que elas nunca tinham mexido com ferramentas, nunca tinham desmontado um computador. Não sabia como um computador funcionava por dentro. Não sabia o hardware que tinha. Então, também foi uma fase aí que a gente teve que... que eu tive que dar, né? Uma aula de informática básica para elas, né? Assim, sobre como é que funciona o computador, né? Os componentes básicos de um computador. E aí, essa parte já começou agora nesse ano, que é justamente a montagem dos robozinhos. A princípio, num primeiro momento, nós estamos usando kits com chassis pronto. Então, a gente já compra esses chassis com esses carrinhos. E, assim, para eles terem uma ideia, né? de como funciona, como é que é o funcionamento, né? Motores. A gente aproveita motores de impressoras velhas também. E, assim... A gente está no caminho, assim, já está na fase, assim, de programação dos robozinhos. Então, aí, algumas peças que a gente conseguiu reaproveitar. Elas criam também objetos de enfeite, né? Parte de artesanato. E, agora, o grande lance do nosso laboratório é que nós conseguimos uma impressora 3D. Só que a nossa impressora 3D, ela veio toda desmontada. Ela veio em pedaços. E, agora, ela já está funcionando e imprimindo. Essas primeiras peças aí são do nosso... Para inserir no nosso robozinho. Que essas peças aí, elas são para a garra do robozinho. Que é uma das ideias, é trabalhar, né? Na competição da Olimpíada de Robótica. E o desafio é que o seu seguidor de linha, ele tem que ter uma garra para capturar e salvar um objeto. Então, nós estamos desenvolvendo a garra. Toda parte, assim, de projeto dos robôs, quem desenvolve são os alunos. Eles falam, olha, a gente quer fazer tal experimento. Quer fazer tal robozinho. E aí, será que vai dar certo? Eu vou lá, reviso o projeto. Ah, isso aqui eu acho que vai. Vamos tentar. Então, aí a gente parte para... Configuração, né? E montagem, realmente, do equipamento. Essas garras, a gente começou a imprimir na semana passada. Então, ainda estamos em fase aí de ajuste no robozinho. A gente ainda não montou, de fato, nele. Nem terminou de imprimir todas as peças. Então, esse aí, o nosso seguidor de linha. Foi o primeiro seguidor de linha que nós montamos no laboratório. Funciona. Está funcionando. Os sensores, no início, os sensores, eles não estavam conseguindo fazer a leitura. Mas, aí, depois a gente descobriu que os meninos ligaram os sensores, o cabo invertido. Aí, depois foi só configurar isso via... Configurar isso, né? E, beleza, ele já está funcionando. E aí, eles fazendo a parte de programação do robô. E colocando o robôzinho para funcionar. O seguidor de linha. Uma coisa interessante, também, é que, para divulgar o projeto, normalmente, quem divulga o projeto são elas. Então, na Latino Air, eu fui palestrante falando um pouco do projeto, né? No início do projeto. Mas, elas estavam comigo. As meninas que trabalham no ensino superior. E, no Fórum Goiano, do ano passado, elas também apresentaram um artigo científico na Escola Regional de Informática. Falando do projeto, das primeiras impressões sobre o projeto. E, como eu trabalho também com as meninas de ensino médio, normalmente elas são bem tímidas. Tem uma das alunas que ela mal conversa comigo. Aí, eu tenho que falar. Então, vamos conversar. Você tem que conversar. Estamos em família. Você pode errar. Aqui, você pode fazer tudo. Então, você tem que ficar... Sim, pensar que aqui é um ambiente de aprendizado. E ela está se desenvolvendo, também. Nós temos no Instituto apoio pedagógico e também temos a parte de psicologia. Então, normalmente eu peço ajuda para os meninos, para o pessoal da pedagogia e da psicologia, para fazer o trabalho com as meninas. Para deixá-las menos tímidas. E, uma coisa interessante é que, na CESTEC do ano passado, que é um evento do Instituto, eu, na mesma época, eu estava na Latinor. Mas eu falei para as meninas, olha, vocês vão ficar aqui, no campus, e vocês vão ser responsáveis pela apresentação do projeto. No início, elas não quiseram de jeito nenhum. Ah, mas eu tenho vergonha. Os meninos vão ficar rindo de mim. Eu, não, finge que você está em uma sala e só tem você. E dá a palestra. E deu, deu certo. Aí, quando foi no FliSol desse ano, foi a mesma coisa. Ela, ah, professora, você que vai dar a palestra. Não, você vai dar a palestra. O ano passado, você deu a palestra, mais ou menos, para umas 15 pessoas. Esse ano, você vai dar para o dobro. E funcionou também. Elas que deram a palestra no FliSol. Está falando do projeto e do que elas já desenvolveram. Mas, por que, então, escolher robótica como projeto de incentivar meninas a irem para a área de exatas? Porque a robótica, ela tem uma aplicação prática no mundo real muito grande. Então, as meninas, elas podem partir para a área de automação residencial, controlar toda a casa usando uma única plaquinha. Então, sim, isso é muito divertido. Você pode controlar uma série de coisas. E, através do seu celular. Então, imagina. É uma coisa muito divertida. Para quem gosta, né? Então, você pode programar o que a sua casa vai fazer. Usando a robótica, né? Usando a domótica e a automação residencial. Todos esses conceitos, né? Então, usando o Arduino, usando o Android, usando o seu próprio computador. Então, aí você tem um software todo para automatização da sua, e gerência da sua residência. Então, você tem toda a automação residencial. E também tem a parte de mecatrônica, automação industrial. Tem muitas empresas em Goiás. Muitas montadoras, muitas indústrias. Então, é uma forma também de inserção no mercado de trabalho. Então, tem indústria de bebida, indústria alimentícia. Tem usinas, né? O Estado também tem bastante usina, que é uma coisa também interessante para elas. No meu trabalho do mestrado, eu trabalhei com análise e desempenho de redes PLC. Que é Redes Powerline Communication. Ou transferência de dados via rede elétrica. E também foi uma coisa bem interessante. Porque hoje, o que se fala, né? É em você automatizar as redes elétricas. Através do Smart Grid e redes IntelliGrid. Você conseguir consumir... Você conseguir visualizar, através de gráficos, né? Quais são os equipamentos que mais consomem energia na sua casa, por exemplo. E tentar fazer com isso, né? Com que você economize energia, né? Na atual situação que a gente anda, né? Então, mais aí sobre automação industrial. E não há limites para o que você pode fazer com a robótica, né? Então, sem limites para a robótica. E com todas as tecnologias. Em termos de curso de... No Instituto, a gente tem um curso de Engenharia de Controle de Automação em Goiânia. Tem curso de Engenharia Elétrica. Engenharia Civil. Então, tem várias engenharias, né? A gente tem vários campos, né? Em todo o estado. Temos a Universidade Federal de Goiás. Que também tem vários cursos de Engenharia. E no Instituto, a gente, por enquanto, ainda está com o superior. A gente só está com os cursos de Química, né? Bacharelado em Química e Sistema de Informação. Mas a ideia também é que, nos próximos anos, venha a Engenharia Civil primeiro. E aí, né? A gente vê que, de acordo com o mercado de trabalho, né? No Guia do Estudante. Diz que executar projetos de máquinas inteligentes, componentes robotizados, sistemas de integração e automação industrial, né? Redes industriais. É função desse tecnólogo. No caso aí, pessoal da área de automação, né? Automação industrial e controle. E aí, o cenário é positivo, né? Pois as indústrias precisam constantemente rever tecnologias para não perder competitividade. E o salário inicial é em torno de 3 mil a 4 mil reais. Pode parecer pouco, mas, comparando com a realidade, dos brasileiros, esse salário aí é um salário razoável, é um salário inicial. Principalmente para pessoas que, no caso, assim, lá em Lusiana, nós somos uma cidade no interior. E aí, já terminando um pouco, né? Os nossos próximos projetos, como eu disse, né? Nós estamos focando nas Olimpíadas de Robótico. Então, agora, em agosto, tem a nossa primeira... A gente vai para a primeira competição de robótica. E estamos meio apreensivos, porque até então, tudo está funcionando, né? Funciona no nosso laboratório. Agora, quando vai para o mundo real, vai para a competição, aí já começamos a ter problemas. Sempre dá errado. Mas, eu já disse, né? Que, num primeiro momento, como estamos indo pela primeira vez, a gente vai para competir. Na segunda, a gente já vai para ganhar. Porque aí a gente vai aprender com os erros. Então, num primeiro momento, a gente vai mesmo, assim, para conhecer o ambiente, né? E analisar. E depois, realmente, ir para competir. No último mês, eu tive mais dois projetos aprovados. Mas isso de iniciação científica e iniciação tecnológica no Instituto. Esses projetos, eles são sem verba da instituição. Porque a gente já tem o laboratório adquirido. A gente já tem alguns equipamentos. Já tem toda a estrutura básica. Então, esses projetos são só de iniciação científica. Não tem nenhum fomento da instituição. Apesar de que eu, o ano passado, também recebi verba do Instituto num edital de pesquisa, né? De programa de incentivo à pesquisa da instituição. Aí nós tivemos o projeto aprovado. E recebemos mais uma verba além da verba do CNPq. E aí, esses projetos, dando continuidade, né? no laboratório. O primeiro é para a construção de robôs para a identificação de gás. A princípio, identificação de gases tóxicos. E, nisso, a gente tem uma parceria muito boa com o laboratório de química. Porque é o segundo maior grupo de professores do Instituto. E, ainda bem, porque eu não lembro muita coisa de química. E se eu fosse testar gases no laboratório, provavelmente eu iria explodir o laboratório. Eu perguntando, né, para um dos professores de química. Ah, mas eu quero detectar gás carbônico. Como é que eu vou fazer para detectar gás carbônico? Aí ele, ah, é fácil, tal. Você faz isso, isso, isso. Beleza. Agora, vamos lá fazer, né? Vamos lá testar. Já comprei todos os sensores. Comprei sensor para a detecção de gás carbônico. gás metano. Que também é uma coisa, assim, que a gente está meio que com medo, né? Como é que a gente vai testar gás metano? Não sei. Pois os meninos sabem, então. A gente vai ter um acompanhamento com os professores de química. Que já me falaram que o laboratório é para manter intacto. E o segundo, né? Na verdade, o terceiro projeto que a gente tem. É de utilizar robótica como mecanismo de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. O primeiro robô, na verdade, o segundo robô, né? Que é esse para identificação de gás. É um trabalho junto com os meninos, assim, os alunos do ensino superior. E esse terceiro é com um aluno do ensino médio. E a minha surpresa maior foi que os meninos do ensino médio, eles escreveram todo o projeto. Então, assim, as meninas fizeram todo o projeto e eu só tive que revisar. Porque estava tudo pronto. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu achei o máximo. Porque eu não tinha pensado nisso. E, assim, a ideia deles foi uma sacada bem boa. Que depois os meninos do ensino superior pensaram, cara, por que a gente não pensou nisso antes? ué, porque eles já pensaram. Agora, esquece. Vamos fazer identificação de gases. Mas, também é legal, né? Porque você vai poder explodir o laboratório. Não, não pode explodir o laboratório. Tá? E aí, alguém tem alguma dúvida? Uma pergunta? Pediram para acender a luz. Tem dúvidas? Nenhuma pergunta? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada? Tá. Então, só falando, já que ninguém tem pergunta. Oi. Eu usei a própria documentação do site. Sim. Sim. O lance é que o material da documentação está todo em inglês. E foi também uma forma de elas treinarem também a parte de línguas. Porque o projeto é mais interdisciplinar. E eu ajudei também na tradução de algumas coisas. Peguei material em português. Tem uma universidade que agora eu não me lembro qual. Que também tem um material muito bom de scratch. E a ferramenta é bem intuitiva. ajudou bastante justamente a utilização da ferramenta. A gente já fez a escolha pelo scratch for Arduino justamente porque eu que não gosto de programar eu consegui programar. Então, é bem intuitivo. Só ficar assim, ele trabalha com uma linguagem de blocos. E foi uma desenvolvida pelo Meet. então, é bem intuitivo, bem educacional. Então, por isso a utilização. Depois, quando o projeto já estava em andamento, eu vi uma outra ferramenta para estudo de linguagem de programação chamada Alice. Que também é bem bom. E as meninas também mostrei para elas. naquele projeto da Hora do Código, elas também participaram. Sim, no software Freedom Day elas também participaram. Então, elas vêm sempre participando desses eventos. E falando um pouco de evento, fazendo um pouco de propaganda, em setembro, no dia 11 e 12, nós vamos ter o terceiro encontro nacional de mulheres na tecnologia lá em Goiânia. Estão todos convidados. O evento é aberto ao público tanto masculino quanto feminino. E em novembro do dia 2021, nós teremos o Fórum Goiano de Software Livre e a Escola Regional de Informática, onde vocês podem também submeter artigos para a Escola Regional. Então, tem uma parte de papers lá no ERI e no Fórum Goiano. Então, os nossos próximos eventos lá na cidade de Goiás. Então, estão todos convidados e é isso. aqui. Acabou? Cristiane, eu tive oportunidade, porque eu fui diretor de uma subsidiária da Petrobras aqui, nós fizemos grandes obras e o BNDES nos exigiu contra partidas sociais. E eu não tive dúvida. Eu fui para a área de educação implantar laboratórios em escolas técnicas já existentes. Então, isso foi muito gratificante. Então, eu entendo o quanto isso deve ser gratificante para vocês que nem tiveram tanto apoio financeiro assim. Mas é isso que eu queria falar um pouco. Eu acho que vocês podem dar passos maiores. Na região de vocês também existem obras, os financiamentos hoje, felizmente, principalmente financiamento para o BNDES. Ele exige contra a partida social. Vocês podem entrar numa possibilidade dessas. E também eu acho que vocês podem estabelecer parcerias com empresas privadas, serem pesquisadores destas empresas contratadamente, fazer um convênio. Eu não sei se a tua escola permite, mas eu creio que sim. As parcerias privadas hoje estão reguladas, estão regulamentadas. era essa sugestão que eu estou dando para que vocês possam dar passos maiores. Eu acho que vocês têm condições de sonhar mais alto, de dar passos bem maiores, inclusive sair do laboratório já para o mercado de trabalho. É isso. Obrigada. Obrigada. Só uma questão. As meninas do ensino médio que estão no projeto, que são do colégio estadual, elas terminaram o terceiro ano, não, elas estão terminando o terceiro ano agora, esse ano, e já pensam em ir para o Instituto Federal, porque quando elas entraram no Instituto Federal e viram a nossa estrutura, por mais que o pessoal reclame, ah, mas instituição, está assim, está assado, elas, pelo fato de virem de uma escola estadual, sendo uma escola um pouco carente, elas ficaram vislumbradas com o Instituto. E elas estavam querendo entrar no ensino médio. Entrar no ensino médio significaria o quê? Você, no segundo ano, voltar para o primeiro ano e fazer tudo de novo. E o curso técnico, ele tem quatro anos de duração. Hoje, ele tem três anos de duração, o curso técnico nosso, porque ele é integral, de manhã em à tarde. Mas elas estavam com essa ideia. Aí, eu sugerei para elas, termina o ensino médio e entra aqui com a gente no ensino superior. Então, assim, a gente está incentivando elas. A própria região, agora que conhece mais o Instituto, eles estão fazendo uma parceria para criar locais para ajudar no preparatório dessas meninas para entrarem no vestibular do Instituto Federal. No vestibular da gente. E elas querem seguir a área de exatas. Então, foi uma coisa que realmente no início elas, ah, eu estou meio assim, não sei se eu quero. Aí, agora, elas já estão mais focadas em realmente irem para a área, no caso, a área de engenharia da computação. A maioria é engenharia da computação, ciência da computação. E, com relação a valores, nosso laboratório, ele custou mais ou menos 30 mil reais. Então, esse é o investimento que a gente fez no laboratório. Então, assim, parece pouco, mas, foi o que, assim, já é um começo, né? Porque tem, eu sei que lá no Instituto tem projetos de milhões, assim, que são financiados por vários órgãos de fomento. e a grande dificuldade que a gente tem é que eu ainda sou mestre. Para a maioria dos editais, para concorrer aos editais, a gente precisa ter, no mínimo, doutorado. Então, estamos aí tentando terminar, né, o doutorado para justamente concorrer, né, a novos editais. Obrigada. 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 Obrigada.